Fiz uma luminária usando uma garrafa pet e vem ver só como ficou. Cortei um cano de 100mm com 10cm, lixei a borda e pintei com tinta spray preta. Marquei na garrafa 26cm, cortei com estilete e aparei com a tesoura. Passei a garrafa rapidinho no ferro quente pra arredondar as bordas e fiz um furo no fundo, esquentando um prego. Fiz um furo na lateral do cano também pra passar o fio, encaixei a garrafa de 2 litros dentro e marquei onde estava furado. Furei a garrafa, passei o fio e montei a parte elétrica. Pra fixar o soquete, usei um parafuso com porca e a luminária já ficou pronta. Ah, e é importante usar apenas a lâmpada de LED que não esquenta, tá? Eu sou a Dressa Caroline e me segue pra mais dicas.